Música Meu bem, vê que dia lindo A praia está deserta E aquela onda verde Procura te alcançar, meu bem Para te beijar Sei que o mar também gosta Muito, muito de ti Meu bem, vê que dia lindo A praia está deserta E aquela onda verde Procura te alcançar, meu bem Para te beijar Sei que o mar também gosta Muito, muito de ti A onda estava doida De amor, meu bem Mas não te encontrando Na areia debruçou E assim Morreu num manto de espuma Na areia quente e solitária Com ciúmes de ver-te linda Ao sol comigo a sonhar A onda estava doida De amor, meu bem De amor, meu bem Mas não te encontrando Na areia debruçou Na areia debruçou E assim Morreu num manto de espuma Na areia quente e solitária Com ciúmes de ver-te linda Ao sol comigo a sonhar Ao sol comigo a sonhar E assim Morreu num manto de espuma